Olá, bem-vindo à Suíça. Mari Barreto aqui. É outono, uma paisagem fantástica. Hoje eu serei a sua guia em uma roça, uma fazenda, ou melhor, uma zona rural. E vamos começar com o que há de melhor par do Suíça, a vaca que originou o chocolate suíço. A Suíça é conhecida como o melhor chocolate do mundo. O gado par do Suíça, na sua fase adulta, a fêmea pode chegar até 600 quilos. E o macho pode atingir até mais de mil quilos. Conta a história que este gado é o gado mais antigo do mundo. Acredita-se que teve origem 1800 a.C. É um gado de excelente reprodução. Além de ser obedientes, porque elas não ultrapassam esse fiozinho. É um fio elétrico. Nas zonas rurais, você não vai ver muitas casas aglomeradas. Por exemplo, este aqui em frente é uma escola primária deste distrito. Logo aqui, vimos uma réplica de um castelo. É um restaurante. A Suíça é muito conhecida pelos seus castelos. Então, vamos ver muitas réplicas por todo o território suíço. Então, aqui tem cabras. E nesse outono já começam a cair as folhas, as árvores secas, outras muito coloridas. Cada uma é mais linda que a outra. E vamos pra frente. Então, assim é a zona rural. Essa é uma parte onde tem mercados que são pequenos. Normalmente, as casas são tudo padrão. É proibido fazer diferença. São raros as casas onde a prefeitura autoriza uma arquitetura diferente. Normalmente, eles guardam muito a madeira. A casa é feita em madeira. Então, quando os donos querem mexer na arquitetura da casa, mesmo sendo deles, eles têm que fazer uma petição para a prefeitura. E se os vizinhos permitirem. Continuando, essa parte toda aqui é uma zona rural. Essa aqui já tem uma aglomeração de casas. Mas, continua sendo uma zona rural. Então, vamos lá. Será que você teve paciência de chegar até aqui, no final do vídeo? Se sim, me diga qual é a sua curiosidade sobre a Suíça. Vou te responder no próximo vídeo. Bye, bye!